Bom dia agricultores, você já ouviu falar de peixinho de horta? Já pensou em colher orelha de coelho, orelha de lebre e comer isso? Se você nunca ouviu falar disso que eu estou falando, está até confuso aí Fica ligadinho no vídeo que hoje eu vou te mostrar E bora para a vinheta! Agricultores, esse aqui é o peixinho de horta É uma punk, para você que não sabe ainda o que é o termo punk É plantas alimentícias não convencionais Fugindo um pouco do alface, do couve, as hortaliças que a gente sempre come A punk é uma planta que às vezes é considerada como erva daninha Mas é uma planta que é comestível E o peixinho de horta é um dos exemplos de punk que eu tenho aqui no meu jardim É uma planta que veio ali da Turquia, região do Cáucaso Se adaptou aqui ao nosso solo Porém, ela não gosta de sol pleno Por isso, você precisa ter cuidado aonde você vai plantar ela aí Ela gosta do sol ali da manhãzinha Mas à tarde ela gosta mais de uma sombra O sol muito forte do meio dia Acaba queimando as suas folhas É uma planta riquíssima em cálcio, potássio e ferro Auxiliando na alimentação Quando ela é frita Ela tem um gostinho de lambari frito Ela lembra o lambari frito Por isso o nome peixinho de horta E orelha de coelho É por causa das suas folhas Que tem esses pelinhos Ela é bem aveludada Por isso esse nome É uma planta de fácil manejo A adubação dela Você vai fazer há 15 dias Como eu ensinei Já aí para vocês Vou subir o card agora aí Para vocês poderem ver esse vídeo também Não perca que esse vídeo Está muito bom Muito explicativo Dos adubos que eu uso aqui Mas você adubando do jeito certinho Respeitando as regras Ela desenvolve bem assim Você vê que tomou o vaso Quase não dá mais para ver o vaso Ela não gosta do solo muito encharcado Então faz uma boa drenagem aí Onde você vai plantar ela Com argila Com a manta de bidim Também vou colocar o videozinho Vai subir o card aí Do videozinho Mostrando como fazer o plotil Para você fazer uma boa drenagem aí Do seu vaso E é isso aí Para você que não conhecia Esse Vou dar um foco aqui ó Essa é o peixinho de horta Tem aí no seu jardim também Tem aí na sua horta Que você vai adorar Você não vai se arrepender A colheita É super simples Ela é uma planta Que ela Ela tem um ciclo de vida Muito longo Tá Então você vai colher Algumas folhas E deixar o restante Que ela volta A se regenerar Volta a crescer aí Então Muito simples Vem aqui ó Com a tesoura Faz o corte Importante cortar com a tesoura Para não machucar Muito a planta Você vai fazer o corte Das folhas maiores Tá Que elas já estão Prontas para serem Ingeridas E dando espaço Para folhas menores Nascerem Super simples Eu tenho esse pé aqui Há seis meses E a gente sempre está Comendo dele aqui Sempre está usando ele aqui E ele sempre está bonito assim ó Com folhas novas ó Vou caber aqui ó Sempre nascendo folhas novas Tá Então é isso É super tranquilo A colheita também Para você ter aí na sua casa E poder usar também Como a gente usa aqui E é isso aí agricultor Você que não conhecia O peixinho de horta Hoje você conhece Apresenta aí para a sua família Compartilha esse vídeo Para que mais pessoas conheçam O peixe de horta Lembrando Que sábado que vem Dia 22 Vai ter o sorteio Das duas orquídeas Para inscritos No canal Então Curte o vídeo Se inscreve no canal Não se esqueça Porque se você não for inscrito Você vai perder esse sorteio São orquídeas lindas Vou estar postando Essa foto amanhã No Instagram Vou estar fazendo um vídeo Mostrando aqui para vocês também E no sábado que vem Na live Vamos estar sorteando Essas orquídeas Eu me despeço por aqui Continue plantando E a gente se vê No próximo vídeo Tchau